Aoba meus pivete! Minato aqui trazendo mais um vídeo pro canal e rapaziadinha, o vídeo de hoje é o seguinte Cês tão vendo aqui no meu corpo essa calça gelical verde, né? Detalhe, essa calça gelical não chegou pra todo mundo e nem chegou no jogo ainda E eu tenho ela porque a galera não me deu, né? É claro Então rapaziada, hoje eu vou fazer um teste social, mano, eu vou procurar interesseiros na ilha do rolê E aí, o que vocês acham? Vocês acham que vai ter interesseira, que vai se interessar em mim por causa dessa calça anjo verde? Veremos no vídeo de hoje Antigamente eu trazia muito esse tipo de conteúdo, só que hoje em dia eu dei uma parada Então comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo mais zoeiro, beleza? Dá uma comentada aí embaixo Deixa aquele likezão no vídeo também que vai tá me fortalecendo E se você for novo, já se inscreve no canal A gente vai em busca das mais pilantras do Free Fire, mano, então vambora Tá, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, mano, é me disfarçar, tá ligado? Porque eu não posso entrar na ilha sendo eu mesmo, porque o pessoal vai me reconhecer provavelmente Então vamos trocar nosso nick aqui Até porque a gente é casado também, como é que a gente vai procurar interesseiros sendo casados? Não dá, né? JKzinho delas é meu novo nome, mano, eu acho que ficou da hora aqui Ficou bem ligado esse nick Agora vamos tirar esse banner gelical, mano, que chama muita atenção, né? O verificado não tem como tirar, mas o banner tem como, então vamos tirar aqui Acho que assim tá bom o banner Agora eu tenho que tirar minha skin, né? Porque minha skin, tá ligado? Quem me conhece já vai chegar falando minha pomba e não vai dar certo Acho que agora sim, hein, galera? Acho que agora eu tô arrasando corações, hein? Comenta aí embaixo, meninas que assistem meu canal Você daria uma chance pra um insta player desse? E aí, vocês dariam uma chance? Vambora ver aqui se as meninas vão dar uma chance pra mim Primeiro ilha do rolê, galera Mano, já cheguei aqui ficando com a cabeça grande Já me deixou meio assim, desbalanceado, né, galera? Mas vamos ver se a gente achou uma gatinha aqui Nenhuma gatinha à vista Essa aqui tá com o duo dela Eixi, o duo dela quitou Opa! Oi, menina! Guarda de mim não! Vem cá! Dá um oi pra ela aqui, galera Oi! Ah, mano, mas essa cabeça grande aqui me desmoralizou Vou entrar em outra, galera Não gostei disso aqui, não Ah, mano, de novo! Ah! Pronto, essa ilha aqui acabou de começar, mano Minha cabeça tá pequena, graças a Deus Não tô com cabeça grávida Vamos ver se tem alguma gatinha por aqui Mandar um bandeirão aqui pra atrair, né? Vamos ver se a gente achar alguma Ó, tem uma aqui já Vê o nome dela Saski Oxe, é homem Ixi, galera Olha Olha Vitória Oi, Vitória Tudo bom? Bom dia Ó Ó, o menino deu oi pra ela Ela não deu atenção Pra mim ela deu, hein? Deu nada, virou as costas Mano, olha o tanto de cara que tá aqui ao meu redor, mano Será que é por causa da calça? Ixi, eu acho que tamo sem sorte, mano Vamos outra Rapaz, deu ruim aqui Mano, tamo sem sorte até agora, tá ligado? Eu acho que as interesseiras do Free Fire foram extintas Sentar até aqui, ó O que tá? Osso Oi? Ó, o nome dela é morena Ela é mulher mesmo, ó Tá lagada Dá um oi pra ela aqui, galera Mano, sai de cima vocês Deixa eu desenrolar com a gatinha aqui Vem cá, não se junte com essa gentalha, viu? Mano, para de vir atrás Deixa eu gadear a menina Não, pera Amor, se você estiver vendo isso é conteúdo, tá bom? Não quero gadear ninguém, não Vem cá Só quero conversar com a menina aqui, mano Mano, tô sendo ignorado aqui, galera Esse início aqui Não tá dando bom, não Vou trocar de skin, né? Vai que é a skin que tá pesando, assim Vai que é a skin que não tá com energia muito legal, mano Tem que pôr uma skin mais style O maior é que essa calça aqui, sendo sincera É difícil de combinar com alguma coisa, tá, galera? Acho que assim tá bom, galera Tamo nem bonito demais pra não causar exagero, né? Pra não chamar muita atenção Nem feio demais pra não causar desconforto Então vambora Tô com confiança agora Acho que dessa vez a gente estoura a boa Vamos ver Vou sentar aqui na cadeirinha aqui, ó Vamos por você entrar aqui já Nossa, não acredito Mano, essa menina tá falando que é a minha fã Só que eu nem tô com o meu nome, cara Saber como é que ela é fã do JKazinho Quem que é JKazinho? Ó, chegou outra aqui de Dino Bruna, oi Vou falar aqui logo, vem cá Tô sua fã, vem cá Aqui, oi Acho que agora estourando a boa, hein, galera De primeiro aqui estourando a boa, hein Vem a outra, mano Agora eu não te quero mais não, menina Eu quero só essa Dino aqui, ó Me adiciona, sou seu fã Ué, você é menina? Eita, menina! Vou perguntar aqui, ó Tem duo? Tem duo? Ai, meu bicho estoura a boa Não Eita Vou perguntar aqui, ó Quer ser a minha? Ô, galera Mas ela tá falando que é minha fã Sendo que eu tô com outro nome Chama ela pra dar uma voltinha Sobe aqui Não, você não, carinha Desce, deixa eu dar uma voltinha com a garota Pra só roubar a moto A menina quer ser meu duo Que tá aí Agora vamos ver, galera Vamos ver se arrumamos uma duo aqui Se estoura a uma boa Vamos ver Ó, não foi de primeira Mas a gente encontrou aqui, hein A menina já entrou na ilha Vindo falar com a gente Eu perguntei se tinha duo Falou que não tinha Ela falou que me conhecia Só que eu nem tô com meu nome E aí? Oxa, ela quer que eu gemo ela? Rapaz O que você quer? Caraca, galera Que interesseira Deixa minha conta gemada Vocês tão vendo isso aqui, ó Deixa minha conta gemada Perguntei o que ela quer O que será que ela vai querer? Calça gelical, top criminal São meus sonhos Rapaz É isso mesmo que eu tô vendo, galera Vou falar aqui, ó Se você for minha duo Eu te dou Se você for minha duo Eu te dou Falei pra ela Gassou? Rapaz Caraca, galera Arrumamos uma duo já Boa, zero interesse, né Já tá pedindo aqui Pra me gemar a conta dela, né Dá pra ver que ela me ama De verdade, né, chat? Liga a cal então Eu tô sem acreditar nisso aqui, mano Rapaz Eu pensei que tava extinto As gadas interesseiras do Free Fire Só que Aparentemente não tá, não Vamos ver se ela liga a cal Vou botar aqui, ó Quero ouvir sua linda voz Agora não dá Tô voltando da minha avó Ah, tá falando aqui, ó Quando eu chegar eu ligo Me dá É meu sonho, amor Aí eu vou mandar aqui pra ela Aqui, ó Quero ouvir sua linda voz Mas, mano Ela não quer ligar a cal, galera Eu nem sei se é mulher interesseira mesmo Ou se é um safado me trolando Vou mandar aqui, ó Eu vou dar Lá ele, né Eu também quero falar com você Ah, mano Ela tá me enrolando demais Vou mandar aqui, ó Liga a cal que eu dou Vamos ver Agora ou nunca Carinha de apaixonado Ah, mano Essa mina tá me enrolando Vou desistir, galera Vou atrás de outra que tenha cal, mano Mas essa aqui é interesseira Vocês viram Essa aqui era interesseira, galera Eu vou até excluir aqui já, ó Porque eu não quero nem Ter esse tipo na minha vida, não Mas eu quero alguma que tenha cal, mano Vamos ver alguma que tenha cal Que me gadeie na cara dura Vambora Tá, galera Vamos ver o que a gente vai arrumar Nessa ilha aqui agora Ficar aqui no meio dançando Aqui sozinho Ver se alguma gatinha Chega até mim Se alguma gatinha Se encanta pelo meu gingado Ó, já chegou um aqui, ó A deusa Mandar aqui logo um oi Pra ela aqui, né Porque eu sou pouco Coração Eu tô de açúcar, papai Aqui, ó Um, dois, três Vou chamar essa deusa pro cantinho, mano A outra mandou coração ali Mas eu vou chamar essa deusa pro cantinho, hein Vou levar ela aqui pro quartinho, mano Quartinho da maldade Eita, deusa Olha eu aqui, menina Perguntar aqui logo Ela aqui, ó Você tem duo? Mas vocês viram, né Ela que vem até mim Você tem duo? Quer bug? Pau, budo Eu quero é duo O que é atrás de bug? Mano, chegou outro cara Que esse cara vai me chamar de gado, olha Certeza que esse cara aqui vai me chamar de gado Ela não tem duo Já que ela não tem, né Essa é a minha Eba Ô, rapaziada Tá fácil, hein Ó, já arrumamos uma duo aqui de cara Eu acho que essa calça de alícal verde tem poder, galera Deixa eu adicionar ela Mano, ela tá me levando pros cantos aqui Que eu não tô entendendo Tem um cara seguindo a gente Dá as horas esse cara, tá, velho Ó Ó Ó Opa, onde ela tá me levando? Oxi Ah, consegui Eita, ela me levou pra um lugar Que tem só a gente, olha Tá dando boom, galera Ela tá me mostrando vários bugs aqui, mano Eu tô gostando do meu relacionamento aqui Do meu web relacionamento Caraca, ela me jogou na água com ela E agora pra gente sair daqui? Dá uma carinha de apaixonado Ela mudou de volta É verificada É agora que ela percebeu Será que ela vai pedir codiguinho agora? Ela disse que nem tinha visto que eu era verificado, né Acho que essa aqui tá aprovada Não é interesseira não, galera Tá aprovada no teste Bem que ela aceitou o semeador muito fácil, né Mas vambora pra outra Tamo lá, rapaziada Mais uma ilha, mano Tamo bem, mas tamo mal, tá ligado, mano? A gente conseguiu arrumar duas duas já Só que nenhuma quis ligar a cal Nenhum era interesseira Quer dizer, aquela primeira era, né Que me pediu diamante Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui agora, velho Tem bastante menininha aqui, ó Uma pantufeira ali Opa Opa É o que, rapaz? Porri? Não, deve ser golpe, rapaziada Deve ser muito golpe isso aqui, mano Não tem condição Oxi, eu tenho medo Vou mandar um oi pra ela Ela tá amigadinhando nervosa aqui Oi, bebê Não, mano Não, 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 não Rapaziada Parou, mano Parou, mano Parou, 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 parou Mano O que eu faço? Eu nunca cheguei nessa parte, rapaziada Deixa eu mandar um coração pra ela de volta Que eu não sou bobo nem nada Mandar aqui, ó Vem brincar comigo, bebê Ela aceitou, mano Ai, quali Que história uma boa, rapaziada História uma boa, família Vamos Mano, morre que esse cara tá atrapalhando, velho Deixa eu entrar aqui pra dentro com ela aqui, ó Deixa eu correr daquele outro cara ali Vou mandar um oi, bebê Oi, lindo Ah, não, mano Isso aqui tá bom demais pra ser verdade, mano Tá meio suspeito E o carinha não sai de perto da gente, mano Virou até uma moita Ninguém tá vendo você aí, Zé Parabéns Vou perguntar ela aqui, ó Tem dúo? Procedimento padrão, né Tem dúo? O meu nome dela Deixa eu ver Vai que é homem, né Tiffany Tiffany gostosa Ela falou que não tem dúo, né Mano, esse cara atrapalhando, mano Sai daqui Ela tá correndo, ó Nem ela tá gostando daquele cara ali atrapalhando, mano Sai daqui, Zé Tá atrapalhando meu rolo aqui, sou Tô querendo gadear esse cara em cima Meu Deus Sai Sai Tá atrapalhando meu lance Sai Esse cara me atrapalhando, mano Eu quero me desenrolar com a novinha dele atrapalhando Aqui, ó Aqui, ó Acho que despistamos aquele cara, mano Acho que agora finalmente despistamos aquele cara Onde é que eu tava mesmo? Ah, eu tava perguntando se ela queria ser minha dúo, né Acho que ela quer, mano Quer ser, bebê? Ixi, demorou Claro Estourou uma boa, estourou uma boa, rapaziada Estouramos, mano Olha ela aqui, ó Olha o nome dela Tiffany gostosa Será que é mesmo? Será, rapaz Manda ela aceitar meu pedido Aceita meu pedido Ó, aceitou, aceitou Estourou uma boa Pronto Vou dar uma carinha apaixonada agora, mano E agora, galera, o que eu faço, mano? Será que eu mando ela quitar? Será? Não sei Acho que ela tá correndo Vou mandar ela quitar, mano Quita Quita, 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 quita Ó, quitou Agora vamos, galera Agora vai dar certo, mano Agora eu boto fé que vai dar certo Cadê ela aqui, velho? Cadê? Cadê você, Tiffany? Tiffany, meu amor Ela tá em grupo? Só que ela vai vir pro meu grupo, mano Eu que quero montar o grupo Ai, ó como é que ela chega Vou dar um oi aqui de novo Vou dar uma carinha apaixonada aqui pra ela Oi, Tiffany Mas, rapaziada, ela colou em mim, mano Ela colou em mim, tá ligado? Certeza que ela é interesseira, mano Certeza Pegamos interesseira Vou até perguntar aqui, ó Quer codiguinho? Quer codiguinho? Quer codiguinho, bebê? Quer codiguinho? Eita, jogador Ela tá fazendo estrago, filho Não, só quero você Hã? Ixi Ela não quer codiguinho, não, rapaziada Ixi Vamos ver aqui, ó Liga a cal, então Vou pedir ela pra ligar a cal Liga a cal, bebê Liga a cal Ixi Demorou demais, hein Que ela falou Tô um pouco tímida Liga você primeiro Rapaz Eu vou ligar, rapaziada Eu vou ligar, mano Ela gostou de mim Eu vou ligar Doze segundos depois Oi, Tiffany Ah, então você acha que ia ser a Tiffany, né? Ah, coé, 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 mano Ah, não, 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 não Vou encerrar o vídeo por aqui Vou nem falar mais nada, mano Tchau Depois dessa tchau, galera Até a próxima Tchau